Música Alô e bem-vindos a mais um vídeo edição de Halloween. Então nós vamos hoje fazer este palhaço diabólico, isto não tem nada a ver como vocês sabem com o meu registro, mas eu diverti muito e acho que é super tema Halloween. Esta fase pela qual eu já comecei e estou a fazer é colocar cola e aqui estou mesmo a utilizar cola branca não tóxica, utilizada em trabalhos escolares infantis e estou aqui a construir camadas de papel higiênico. Eu separei as folhas e tentei fazer com que elas ficassem o mais finas possíveis e depois há uma camada de construção em que fazemos um bocado de cola e um bocado de papel. Óbvio que aqui podemos utilizar também latex, mas desta maneira conseguimos tornar todo o projeto mais barato. Música E sim, depois eu sequei com o secador e toda esta parte foi um momento pantene, só que não. Depois de termos tudo muito bem sequinho, o que temos de fazer é ir com a tesoura com muito cuidado para não se magoarem e cortamos e fazemos uma abertura. Depois de fazermos a abertura, levantamos as pontas e damos o aspecto de pele aberta, tal como estão a ver aqui na imagem. Agora o que eu estou a utilizar é esta base branca da NYX e misturei umas gotinhas da Farsali, isto porque esta base é mesmo muito, muito opaca, fica mesmo branco quase mimo e eu queria dar aquele aspecto de palhaço já meio borratado, já meio manchado e foi por isso que eu pus o Farsali, desta maneira tornei todo o produto um pouco mais transparente. Estou agora a colocar o pó da Ruda Beauty e nitidamente exagerei. Pronto, espalhamos e com o pincel eu tento deixar um aspecto meio manchado, meio tosco. Agora com uma sombra azul eu estou aqui a utilizar esta paleta que para ser sincera eu acho que já foi descontinuada, é da Urban Decay em parceria com a Gwen Stefani mas o importante é vocês utilizarem uma cor que queiram, eu aqui fui buscar o azul, vou fazer match com a peruca de certa forma mas podem utilizar a cor que quiserem. Agora peguei na sombra preta juntamente com a cinzenta e o que eu vou fazer é uma pintura meio de palhaço mas aqui o objetivo é estar tudo meio borratado, tudo meio sem cor, tudo já meio nhecos e eu devo dizer que isto para mim é complicado porque eu sou um bocadinho obsessiva pela perfeição então eu estava constantemente a tentar pôr isto bonito quando o suposto é estar tudo borratado. Desta maneira fica tudo muito mais assustador e muito mais Halloween. Aqui o que eu queria transmitir era uma maquilhagem que já estava meia transpirada, meia suada por isso a parte de cima vai estar um pouquinho mais definida e a parte de baixo um bocadinho mais derretida se é que me estou a fazer entender. Estou agora a utilizar este batom líquido mate, é o número 1 da Sephora e vou colocar tanto nos meus lábios como por dentro das fendas para parecer sangue por isso estamos a misturar a cor de batom e aqui estou a fazer a boca típica de um palhaço juntamente com a abertura da fenda. Agora com a Beauty Blender o que eu estou a fazer é pegar mesmo em creme de hematomas e estou a tingir toda a parte da abertura para dar um aspecto de carne infectada e estou a abrir um pouco mais. Isto é tudo um processo que demora um bocadinho de tempo porque é um processo de construção e vocês estão a ver como é que estão a gostar aqui depois eu fui acrescentando um pouquinho de sombra preta Peguei de seguida também neste kit de modelação da NYX porque queria dar um aspecto mais de pisado então fui buscar o castanho juntamente com o vermelho basicamente as três cores predominantes aqui no hematoma lateral devem ser o castanho, o vermelho meio rocheado e o preto. De seguida vou colocar o sangue, este que eu estou a utilizar é da Crayolã mas novamente quem quiser fazer um truque bem caseiro e rápido é juntar mel com corante vermelho alimentar mosturam tudo e tem o vosso próprio sangue. Aqui o que estava a acontecer é que o sangue artificial não estava a aderir bem à minha pele porque como eu já estava com muita maquilhagem em cima então eu tive que dar com o papel para tentar dar um aspecto mais de sangue já seco, isso tudo mas pronto, vocês aqui neste tipo de trabalhos, vocês têm que ir mesmo inventando conforme o trabalho vai se desenrolando. E pronto, peruca aplicada e look completo. Agora, eu vou fazer o detalhe final que é do prego na cabeça e porquê que eu pus um prego na cabeça? Não sei, porque sou um palhaço tonto, não sei. Isto é a minha tentativa de fazer um disfarce ainda mais assustador. Isto está bem longe do meu smokey eye, do meu eyeliner preto esfumado, a minha pestana prestiça por isso eu quis completamente sair ao lado do que eu costumo fazer. Coloco aqui um rolinho de papel higiênico, faço assim um buraco como se fosse um tiro depois de seguida ponho o pó da Ruda Beauty, porque já pus o branco por baixo ponho o castanho, ponho o preto, faço o mesmo processo que fiz nas aberturas da boca com as mesmas cores. Depois, no buraquinho do papel ponho o Spirit Gum, que é uma cola especial para protésicos e depois ponho o prego. Eu aqui decidi pôr o prego ao contrário, porque este prego é muito pesado e se eu pusesse com a base para a frente, ele não tinha suporte e acabava sempre de cair. Depois é retocar com um bocado mais de sangue em todo lado. Nestes desfarses aluíno, vocês vão ver que sangue nunca é a mais. Quanto mais sangue vocês colocarem, melhor ficamos. E voilà! Linda, eu sei, estou pronta para um desfile, estou maravilhosa, está um look super fancy e nada assustador. E agora vamos a uma parte que quase ninguém vê, que é a desmaquilhagem. Se nós temos todo este trabalho a desmaquilhar, vão ver o quanto rápido é a desmaquilhar. Bem, este processo de tirar toda esta parte que coloquei com cola, devo dizer que não foi muito agradável, porque já há algum tempo que eu precisava de ir à desfilelação e acho que isso é um pouco notório. Ouch! Dá mesmo para sentir a dor. E agora de seguida vou tirar toda, toda a maquiagem. Tudo com um só produto. Eu aqui estou a utilizar a água micelar bifásica da Nivea, que é o Micellare Skin Breed Professional. E o objetivo aqui foi mostrar-vos como é que só um produto, que é esta água micelar, é tão eficaz que retira tudo, tudo, tudo. Mas ao mesmo tempo que não grita pele, é super suave e no final não é preciso passar por água. A vantagem desta água micelar é que ela tira tudo, que seja maquilhagem normal e waterproof. E como tem a tecnologia O2, acaba por dar uma oxigenação à nossa pele e ela agradece. E desta forma passamos de cara limpa a um palhaço assustador, a cara limpa outra vez. É óbvio que fazer este palhaço demorou bem mais tempo, para aí o triplo, o quadro, o quinto, porque não sei do que desmaquilhar. Desmaquilhante é bem rápido e passa como vocês veem. No entanto, acho que vale bem a pena-me todo este trabalho para conseguirmos uns belos de um surto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo o comentário o que é que acharam. Sugestões de próximos vídeos. Um beijinho grande e até ao próximo. Um beijinho grande e até ao próximo. Um beijinho grande e até ao próximo.